e esse aqui é um pé de guamirim nativo da região e dá muito dentro da mata esse pé deixei separado aqui ele já floriu e eu não contava aqui quando ele floriu mas ao tanto fica branquinho dá muita flor tanto eu tenho que caixinha que dá pra ver e fica uns 15 dias dando florada agora eu vou pegar semente dele a distribuir também aqui tem uma florzinha ainda margaridão de mãe amarelo ali jabuticaba ali o vaporuvu margaridão de mãe amarelo aqui girassol mexicano aqui tô vendo aqui o pé de agave de um pendãozão aqui atrai muita abelha não consigo chegar lá aí tem outro pé de vaporuvu junto aqui ó também para dar sombra de florada esse aqui também plantei aqui ó tem uns pezinho aqui ó eu não dou conta de cuidar não pezinho de goiaba roxa é isso gente tchau 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 tchau